Música Policiais militares do terceiro batalhão ambiental da cidade de Lagoa Vermelha realizaram inspeção de local. Na tarde desta segunda-feira, uma guarnição deslocou até a rua Demetrio Dias de Moraes, bairro Suzana, município de Lagoa Vermelha, para averiguar denúncia de maus tratos a cão. No local, não constatou-se o fato. Na tarde desta segunda-feira, deslocou até a localidade Linha Calegar, interior do município de Itapejara, a pedido do Poder Judiciário de Itapejara, a fim de realizar levantamento topográfico na área suprimida. Atendimentos do SAMU Segunda-feira, 10 horas e 46 minutos, na Avenida Afonso Pena, o SAMU foi acionado para atender paciente do sexo feminino, 71 anos de idade. A vítima de queda ao solo estava desorientada, apresentava edema na região frontal do crânio com sangramento ativo. Foi avaliada pela equipe, imobilizada, verificados os sinais vitais, medicada ainda no local e logo após removida até o Hospital São Paulo. Às 17 horas e 22 minutos, na Rua Tiradentes, no centro, atendeu paciente do sexo feminino, 62 anos de idade. Um atendimento clínico foi avaliada e removida até o Hospital São Paulo. Na madrugada de hoje, por volta da 1h13, na Avenida Benjamin Constante, no centro, o SAMU foi acionado para atender paciente do sexo feminino, 90 anos de idade, vítima de queda ao solo. A paciente estava consciente, com queixa de dor na região cervical, foi avaliada, imobilizada com colar cervical e logo após removida ao Hospital São Paulo para procedimentos médicos. Corpo de Bombeiros, ontem, às 8 horas e 14 minutos, na Rua Mantino, Barreto da Costa, bairro Nunes, com resgate de um cachorro que estava preso em uma grade. Às 15 horas e 52 minutos, na estrada do Capão do Cedro, interior de Lagoa Vermelha, houve a queima de galpão com 600 metros quadrados e maquinário agrícola. O incêndio foi controlado. Às 18 horas e 33 minutos, na Rua Mário Muraro, bairro Alto Pedregal, averiguação de um animal preso, não constatada a veracidade do fato, apenas efetuação de orientações. Às 22 horas e 3 minutos, na Rua Goiás, bairro Medianeira, atendimento de um homem de 30 anos com intoxicação medicamentosa. Foi conduzido até o Hospital São Paulo. Hoje, às 7 horas e 24 minutos, na Rua Manuel da Costa, bairro Colina da Lagoa, realizou averiguação vistoria em árvore. As informações, a Blitz Policial, para você em destaque, apenas um resumo dos principais fatos aqui de Lagoa Vermelha, alguma coisa da região também. De acordo com as informações forem chegando, a gente vai trazendo em primeira mão para você. É claro, você vai acessar as redes sociais da Lagoa FM, Lagoa TV, para conferir tudo em primeira mão. Vai conferir as reportagens especiais e exclusivas. Junte-se a nós!